VOTO IGUCHI Estradas e educação VOTO IGUCHI Vinte e dois, três, três Tá junto com o capitão E, 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 IGUCHI Vinte e dois, três, três Que eu vou votar E, 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 IGUCHI O federal paro para crescer Pra resolver E, 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 IGUCHI Vinte e dois, três, três Que eu vou votar E, 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 IGUCHI E, 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 e Trabalho e determinação Eguxi é saúde, trabalho, energia Estradas e educação É, voto Eguxi Vinte e dois, três, três Tá junto com o capitão É, 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 Eguxi Vinte e dois, três, três Que eu vou votar É, 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 Eguxi O pé virá um paro para crescer Pra resolver É, 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 Eguxi Vinte e dois, três, três Que eu vou votar É, 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 Eguxi Meu federal paro para crescer Pra resolver É, Eguxi, Eguxi para Eguxi Vinte e dois, três, três É, 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 é Eguxi, Eguxi para Eguxi Meu federal